Música Agora que eu piquei a cebola e o alho Eu vou refogar eles na manteiga Então eu vou colocar a manteiga primeiro aqui na minha panela Vou jogar um pouquinho de azeite Vou juntar a cebola, dar uma douradinha nela E aí eu junto o alho Música Minha cebola e meu alho já estão douradinhos Então agora eu vou deglaçar, só que ao invés de deglaçar com conhaque Que é o tradicional no estrogonofe Eu vou deglaçar com cachaça Já que a gente está na praia e fica muito mais fácil de achar cachaça Música Agora eu vou deixar o álcool dar uma evaporadinha E aí eu já vou aqui adicionar o meu creme de leite Eu estou usando o creme de leite fresco Porque ele pode ferver e fica melhor Mas se você não tiver, você pode usar o de caixinha também Coloquei aqui o meu creme de leite E agora é a coisa mais fácil do mundo Eu vou colocar o ketchup A mostarda, o molho inglês Vou deixar dar uma fervida Vou adicionar o meu camarão Aí vou deixar ele 3 minutos Vou desligar o fogo e acertar o sal Acabou, já era, está pronto Muito fácil Música Já está tudo bem homogêneo Então agora eu já vou adicionar aqui o camarão E agora é muito rápido Porque o camarão cozinha em 3 minutos no máximo Agora eu já vou acertar o sal Vou dar uma tampadinha Para dar uma fervidinha Já era, está pronto Bem cremoso Bem gostoso Pronto para a gente servir Vou servir aqui com arrozinho branco Não vou colocar champignon Porque meus filhos não gostam de champignon Mas se você quiser pode colocar champignon também Música Simplesmente sem palavras para falar Quanto gostoso ficou isso aqui Está muito bom E cara, o melhor é que é super simples de fazer Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau